E os bebês disseram olá Aos fungos E os bebês disseram olá Aos fungos E compreenderam O sangue é infinito O sangue volta sempre E os bebês disseram olá E os bebês disseram olá O sangue volta sempre E os bebês disseram olá O sangue volta sempre E compreenderam O sangue é infinito É tudo do caralho E tudo volta sempre E os bebês disseram olá 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 Amém. 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 Assim o amor fica sem saber Eu posso viver mais perto 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.